Música Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Um amigo, um confidente Um pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar Precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Um amigo, um confidente Um pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida Jeová Eu sou o único que o túnel A força quando a sua acabar E se precisar é só chamar E se precisar é só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Estar contigo a cada dia Na luz ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Eu quero intimidade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Pra intimidade Aleluia, Deus! E se precisar, é só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não preciso de formalidades Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai, é só chamar 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 Eu sou teu pai, é só chamar